Música Lá em Sinop, conversar com o Valdir Pacheco, que participa do 11º dia de campo da Embrapa Agrocivil Pastoril sobre sistemas integrados de produção e traz mais informações sobre essas tecnologias que estão sendo apresentadas. Pacheco, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Vinícius, realmente foram dois dias assim de muita informação, né? A Embrapa amanhã, sábado, completa 49 anos e durante todos esses anos desenvolveu muita pesquisa e transformou esse nosso país, né? E a Embrapa Agrocivil Pastoril aqui de Sinop também tem contribuído muito para o desenvolvimento da região. E esse dia de campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária foi justamente para mostrar algumas pesquisas que já foram desenvolvidas, mostrar os resultados dessas pesquisas, né? Nós podemos observar aqui atrás que a participação do público foi muito grande, né? As pessoas buscando informação. E falando sobre a integração lavoura, pecuária e floresta, os benefícios que isso traz para a produção. Vou pedir para o Leandro mostrar um exemplo aqui da integração lavoura, pecuária e floresta, onde traz, podemos observar os benefícios que isso traz para o animal, né? O sombreamento, dá um bem-estar animal, essa ambiência que cria para o animal. E depois o sistema da agricultura com a forrageira dentro dos sistemas, o que traz grandes ganhos, né? Para os produtores rurais aqui da região. Esse evento se encerra daqui dentro de mais uma hora, né? E as pessoas que quiserem acompanhar através das palestras que foram gravadas, é só entrar no portal YouTube da Embrapa, Agro Silva e Pastoril, e ali vão estar disponíveis todas as palestras com todos esses assuntos técnicos. Voltamos com você em Campo Grande, Vinícius. Tchau, tchau.